Nós temos que reconhecer, senador presidente, que alguns dos programas, muitos deles, como disse anteriormente, melhoraram a vida daquela população. Mas esta melhora tem sido lenta, tem sido de uma determinada forma que esse pensamento que aqui trago hoje da criação desta frente em prol do desenvolvimento da região, composto, região oeste, repito, de nove estados, de mais de 22 milhões de habitantes, com 27 senadores aqui no Senado, nesta Casa, nós sim teremos condições de contribuir para que ela, nesta ampliação dessas ações e dessas políticas públicas, de fato, contemple de forma mais maciça, de forma mais estruturante, gerando mais emprego, gerando mais renda, e contribuindo para aqueles que lá nasceram, permaneçam morando, trabalhando e convivendo com exatamente com quem eles aprenderam a conviver ao longo das suas próprias vidas. continua muito o abandono da zona rural no semiárido brasileiro, continua ainda em altos índices o abandono da população trabalhadora para os grandes centros do país, senador Paim, senador Requião, senador Pedro Taques, senador Antônio Carlos Valadares, senador Randolfo Rodrigues, continua muito, muito ainda, os ônibus lotados, levando os trabalhadores do semiárido brasileiro, do nosso Estado, a Paraíba, por exemplo, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para buscar emprego na indústria especificamente, especificamente na indústria. se temos no Brasil um consumo interno em torno de 70% daquilo que, na verdade, é produzido pela indústria brasileira. Por que não interiorizarmos essas indústrias com criações de parques industriais, com a aprovação daquele projeto que aqui citei e apresentei há poucos meses atrás da criação da zona franca do semiárido, para, no espaço de tempo, o mais rápido possível, termos condições de contribuir, não só com o soerguimento econômico daquela região, como também, pelo menos, com a permanência, com a contribuição, com a ajuda de todos nós, para que os cidadãos de lá permaneçam morando onde, de fato, ele goste de morar e conviver. Obrigado. Obrigado.